Eu vou repetir pra você decorar. A pessoa passar pela vida e não amar, e não ser amada, ele vai com raiva. Porque uma coisa é você beijar. Beijar é uma coisa, beijar com amor é outra. Levar um beijo provocado com vontade é uma coisa. Um beijo dado tem que dar, né? Entendeu? Então, lute pela sua felicidade. Lute pra você ter amor na vida. O diabo quer roubar exatamente isso, seu tempo de vida. Porque tem pessoas que poderiam estar vivendo, amando, sorrindo, né? E não estão, porque o diabo rouba. E se você entrou em algum nó, Jesus desata esse nó. Jesus desata. Agora você tem que reagir, lutar contra o mal. O diabo quer que a pessoa fique ali. Aí se tem algum instinto, assim, de depressão, algum instinto mal, vai controlando esse instinto. Né? Vai controlando ele. Vai... Agora você tem que evoluir. Né? O amor é sofredor. É, o amor tem seus... A rosa, né? Tem seus espinhos, né? A rosa tem seus espinhos. Mas é o que pode fazer. Eu acho que o amor perfeito é o sol no céu, né? O diabo rouba os nossos sonhos. E não tem um sonho. Eu não tenho um sonho. Você, mulher, hein? Tão jovem, tão bonita, tão linda, tô vendo você aqui. Você não tem sonho. Você tá na idade de sonhar e ser realizada. Vai atrás. O diabo quer exatamente isso. Que você não tenha mais sonhos. Hã? Você tem que encontrar seu porto seguro. Seu cais. Né? É. Você é jovem. Você tem... Ao contrário de muitas mulheres que já estão muito avançadas na idade. Né? Você tem muitos... Muitas oportunidades a viver. O diabo, ele... O que você acredita que não tem? E eu digo pra você que tem. E se o diabo desfazer alguma coisa, Deus faz. Deus faz melhor. Deus faz melhor. Então, reaja. Porque o que o diabo quer roubar, hein? Ele quer roubar a sua felicidade. Ele queria roubar a felicidade de Eva e Adão. Ele queria complicar a história. É o terceiro elemento. Né? E ele complicou muito. Mas veio Jesus Cristo pra desfazer todas as obras do diabo. É. O amor verdadeiro não morre. A pena do mestre. Nos braços da ilusão. Eita! Tá romântica aí, senhor. Romântica. Sentimental. Não, eu sou. Eu sou demais. Se o amor não tivesse sofrimento, não teria graça. É o amor ter se moído, né? E eu acho que o amor humano, ele tá bem. Pode morrer com um e nascer com outra. Morrer... Não. Eu só amo o homem. Tudo bem. É necessário que você ame só esse homem mesmo. Mas se for necessário amar outro, não vai ficar preso em ninguém, não. Quem quiser ser infeliz, que seja. Mas com você, não. Você vai ser feliz em cima de pau e pedra e pronto. Né? Esse ano eu perdi tudo. Não. O seu tudo é Jesus e sua vida. Tá, mulher? Você vai recuperar tudo. Deus faz você recuperar tudo e bem melhor. Né? Bem melhor. Jesus faz você recuperar bem. Você que é divorciado, que é divorciado, que a vampira roubou seu marido, alguma coisa. Deus restitui. E se não restituir, Deus arrumou outro. Hã? É. O sentido da vida é ser feliz. Essa busca de todo ser humano. Ana Maria. É verdade. A gente busca felicidade. Busca felicidade. Onde é que tá a felicidade? Felicidade. Felicidade, ei! Onde é que tá a felicidade? Dentro de você. A felicidade está dentro, ó. Dentro de você. No momento que você diz, eu vou ser feliz. Não tem ninguém que impeça você ser feliz. O amor liberta. Pastor, mas eu tenho um esposo ruim. Aí você diz, eu vou ser feliz. Se ele quiser ser feliz comigo, ele é. Se não quiser, eu sou feliz sozinha. Mas no momento que ele nota, que tá roubando, ele tá indo pro inferno levando você junto, aí não dá. Hã? Aí o cara diz, pastor, você é a favor do divórcio? Depende. Hoje é tão perigoso divorciar, né? Principalmente pra mulher. Depende. Se a pessoa não quer ser feliz, a pessoa quer ser infeliz a vida todinha, quer que você vá também, seja também com ele? Hã? Eu escolho ser feliz ou infeliz. Maria Micheleta. É verdade. A infelicidade e a felicidade é uma escolha também. Claro que às vezes tem demônio, maldição ereta, mas que vence tudinho. Jesus quebra tudinho. Jesus quebra tudinho. Minha felicidade incomoda muita gente, só Deus. Sim, a felicidade sempre incomoda os outros. Principalmente os desgraçados, né? Quem é desgraçado, ou seja, sem graça, tem raiva de quem tem graça. Quem vive infeliz no casamento, às vezes está querendo sair, querendo... Mas às vezes não. Aceita a infelicidade e não aceita que ninguém seja feliz. Eu quero ser feliz, eu quero um homem bom e prosperidade. Amém. Deus vai te dar. Em nome de Jesus. Luta. Luta no mundo espiritual e luta no mundo espiritual e na material. Sou casada, mas vivi 22 anos. Hoje acabou. Mas tenho filha de 16 anos. Então não acabou tudo. Você não perdeu tudo. Olha, mulher. Está vendo que o diabo está mentindo para você? Se você tem uma filha de 16 anos, é uma mocinha, né? É uma mocinha linda. Então você não levou tudo. Casamento acabou, acabou, acabou. Cada um vai para o seu lugar, devida as coisas e pronto. Rapaz, se fosse fácil assim. Às vezes o marido não quer, a mulher não quer, tudo bem. Aí tem um moído, né? Mas é o seguinte. Não quer viver, não quer ser feliz. O que pode fazer? Hã? O que é que pode fazer? Você pode chegar para uma mulher e dizer, aguenta o cacete e a vida toda? Bem, se o cara é bruto e... Porque muitas mulheres nos separam com medo do cara matar ela. Existe esse perigo, sim. Mas se o cara vai embora com outra e gosta da outra e quer a outra, você vai ficar chorando a vida toda? Ai, ai, ai. Ui, ai, ai. Não. Você chora. Enxuga a lágrima. Vê o que houve. Não houve uma filha de 16 anos, então não perdeu de tudo, não. A filha é o prêmio. A filha é o prêmio. Tá entendendo? É. Pastor, meu Deus é contra o divórcio. O seu Deus é contra o divórcio. É. É. O nosso Deus também. Sei lá. Tem tanta coisa como casar com duas, três mulheres e ele nunca falou nada. E tem até que o cara podia até pegar empregado. As pessoas não conhecem a Bíblia. Conhecem o que o pastor fala. Você tem que lutar pelo seu amor. Se for seguir a Bíblia mesmo, então o seu marido pode casar com duas mulheres e ainda pegar uma empregada porque a lei permite. E se você disser quem foi, eu digo quem é na Bíblia que fez isso. E pronto. Aí o cara fica, ai, que horrível. Sim, o divórcio é coisa horrível. Mas não deu, não deu, pô. Não deu, não deu. Se sua filha vive o marido aprimendo, aprimendo, tem que procurar sair desse cara. Porque tem gente que casa com satanás. Sassá, tatá, nanás. Tem gente que casa com satanás, de rabo. Mas nem por isso é tudo perdido. A gente tem filho, tal. Então a gente tem que aprender a sair e aprender a entrar. Ah, pastor, eu quero rapariga. Põe, vai pra rapariga, meu filho. Vai, pode ir, rapariga. Fica à vontade. Agora vamos decidir a parada. Agora isso envolve muita coisa. Mas você tem que lutar pela sua felicidade. Pode lutar pelo esposo? Sim, pode. Tem aqui o livro da oração. Mulheres lutando, chorando e orando. E estou chorando e orando com ela. Mas se não der, não deu. Vai se matar para a amante ficar livre? Não deu, meu amigo. Não deu, não está dado. Temos que ser um bom ímpar para sermos um bom par. Eita, Ana Maria! Temos que ser um bom ímpar para ser um bom par. É verdade. Gostei dessa frase, Ana Maria. Parabéns, viu? É. Então é o seguinte. A igreja não permitia, hoje permite. Isso é questão religiosa. Deus respeita, tá? Tem gente que fica só. A igreja não permite que ela se case. Então a igreja, o pastor está com a mulher na cama, não está? Ah, eu conheço igreja que impede casamento. Mas o filho do pastor presidente, que hoje é presidente, é divorciado. E ninguém sabe. Isso é hipocrisia, pô. Né? Isso é hipocrisia. A igreja fulana de tal é radical. Pastor, eu sei que é radical. Não, olha. Se eu tenho que ficar sem sexo e sem homem, sem nada assim. Mas o filho dele é casado de novo. Quem disse ao senhor? Eu. Eu que estou dizendo. Eu não sabia disso. Só da igreja eu não sei, Tim. Você sai da igreja, mas não sabe. Porque quando é o filho dele, ele permite. Mas quando é o filho dos outros, ele não permite. Entendeu? Então tem que ver essas coisas. E tem uma coisa. Tem que ver como é que sai do satanai. Porque tem satanai que não permite o cara sair, não. É. Assim, Deus é contra o divórcio. Deus não quer que ninguém divorcie, não. Resolve um moído, chora, xinga, briga, ora. Né? Deus transforma. Deus transforma. Mas existe casos e casos, né? É. Tem casos e casos. Casos e casos. Quando não é o filho do pastor, nem o próprio pastor, se abre. Aí alguém pode dizer. A primeira coisa que eu estou dando palestra sobre isso, a pessoa pergunta. Senhor, é o divorciado? Nunca fui divorciado. Mas, eu vou fazer o quê? Uma mulher está chorando. Ah, vamos orar, irmão. Vamos fazer voto, bora. Vamos fazer pacto, bora. Vamos embora, vamos embora. Mas, o cara não quer, o cara diz, eu quero essa outra e pronto. Mas, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Assim, por que Deus não ora para o Lúcifer? Oh, Lúcifinho. Mas, o Lúcifer quer ser Lúcifer. Então, o que Deus vai poder fazer? Vem para o céu de novo. Chega a morar aqui perto de mim, no trono. Vem cantar no coral. Chega. Ele não quer, ele não quer e pronto. Ele não quer. Então, quando você chega numa situação dessa, respeita os filhos. Porque, no caso dela, ela disse que tinha perdido tudo. Mas, não perdeu. Você tem uma filha linda. Você ainda é bonita. Eu estou vendo aqui, você é linda. Você é jovem, é bonita. Você é mulher. Você não perdeu tudo. Você perdeu uma grande perca. O que perdeu o marido é uma grande perca, né? Vamos tentar recuperar ele? Bora, vamos orar, quebrar macumba, quebrar feitiço. Bora, 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 bora. Sim. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Vai ficar com o dedo na boca chorando? Ou vai ficar sem homem? De vez em quando dá uma escorregadinha ali, outra colada. Que dá mesmo. Vai dizer que não dá, que dá. Está entendendo? Meu homem é Jesus. Jesus não é seu homem. Jesus é seu marido. Não. Jesus é seu Deus. Agora, se é uma senhora de 60 anos, depende de tudo. Tudo depende de tudo, né? Às vezes a pessoa tem um bem, não quer ter muito aproveitador hoje. Tem uma série de questões. Mas uma coisa eu lhe digo. Lute pela sua felicidade. Lute para amar e ser feliz. Lute. Você tem que lutar. Por que fulano casou 18 vezes e você não consegue casar nenhuma? Hã? Bora casar. A vida é para viver. Sula. Bora, Sula. O pastor fala que o casamento era só para sempre quando ficou viúvo. Casou três meses depois. Com uma novinha e pronto. É, né, mulher? Está vendo? Quando o sapato morreu, era para... A questão de morrer, tudo bem. Mas a questão também de separar. É porque a separação é um corte na carne, né? É, debochar da Bíblia. O que está debochando da Bíblia? Hã? Não tem deboche da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra. Nossa regra. Mas se você for aplicar o Velho Testamento na sua vida, então você pode casar com cinco mulheres, com seis mulheres. E está na Bíblia. Muitas coisas que você não pode fazer. Casar com menina de 10 anos, de 11 anos. Você pode fazer isso hoje? Hã? Maria tinha 12 anos, cara. Então, o Velho Testamento e o Novo, tem muita coisa que não se casa. E tem coisa no Novo que o Novo ficou calado. Exemplo. Muitas coisas no Novo não falam de escrava e escrava. Escravo. Você fala de escrava agora. Há 200 anos atrás, os principais escravistas do mundo eram cristãos. Então, você não podia casar de novo e podia ter uma escrava. Ainda usava ela. Hã? Não vê que nosso pai Abraão tinha um escravo? Por que Deus não disse que não tem escravo, não? Abraão, tu tem escravo, Abraão. Vou te lascar. Não. E quando o Sara mandou ele dormir com a escrava? Abraão, Deus não falou nada. Então, tem coisas que Deus não se mete. Deixa a questão da cultura. Né? Meu esposo debocha desse amor que tenho por Deus. Ah, agora eu compreendi. Sim, mas olha, o seu esposo é livre. Esposo é uma coisa, religião é outra. O cara pode nem gostar de pastor, nem de religião. Mas se ele trata você bem, se ele faz a feira, ele é seu marido e pronto. Não vai deixar marido por causa de religião. E nem esposa também. Porque religião é uma coisa particular de cada pessoa. Você pode ser casado com um católico, ser crente, vai lá para a sua igreja. Pronto. Pode casar com um espírita? Pode. Está entendendo? Tem que estudar história. Tem que estudar história. Então, não tem esse negócio de religião não, porque na Bíblia também mostra pessoas de religiões casadas diferentes. Né? E deu certo. Né? O terraplanista, o pastor não está debochando da Bíblia. Não. É, é verdade. Quem é que está debochando? Meu amigo, se o pastor debochar da Bíblia, ele é um idiota. A nossa base é a Bíblia. A Bíblia é a nossa base. Agora, o cara chega e diz, ó, só pode casar uma vez segundo a brimba. Aí, nós vamos para a Bíblia? Se eu for para a Bíblia para você, eu vou mostrar muita coisa que eu não quero mostrar aqui. Porque muita coisa é cultural. Muita coisa é de época. E Deus nunca se meteu. Escravismo, sexo, se eu posso beijar na boca, se eu posso chupar a língua, deixar de chupar a língua. É coisa... Pastor, já é isso. A Bíblia deixa eu chupar a língua do meu marido? Bem, se for só a pontinha, deixa. Agora, se for a língua toda, não. É demonstrando a Bíblia? Não, a Bíblia não fala se pode chupar a língua, se não pode. A Bíblia não fala se o marido tem que andar com a mão dada com a esposa ou não. A Bíblia não fala se pode casar com o católico ou não. Porque Esté não era judeu. Agora, o cara chega e diz assim, Pastor, eu quero saber se está na Bíblia, se eu posso chupar a língua do meu marido. Aí, o que eu posso dizer para ela? Chupa só a ponta. Um pouquinho não faz mal, não. Mas não tem nada na Bíblia falando isso. Eles não beijavam na boca. A turma da época de Jesus não beijava na boca, não. Esse negócio de beijar na boca e alguns tipos de sexo que faz hoje, era feito no culto lá de Diana, essas coisas. Beijo na boca, beijo na boca. Ô, danado para deixar a pessoa louca. Os antigos, seus avós, bisavós, não ficavam beijando em boca, não. Eles tinham até nojo de beijar em boca. Hoje é beijando em boca, uma chupada de língua danada. O amor é cultural, é de tempo. Hoje a mulher manda na gente. Hoje, se um homem olhar para a bunda de uma mulher, a outra pede divórcio. A mulher hoje tem muita chance. Mas naquela época, não. Naquela época, além de olhar para a bunda da outra, casava com o outro rapaz dentro de casa. A mulher não dormia com ele na cama. A mulher dormia na cama dela. A mulher não comia com o homem na cama. Então, lutem pela sua felicidade. Cuidado com a questão cultural. Cuidado com a questão cultural. Pastor, eu sou o Micá, se meu pastor permitir. É uma opção. Tudo bem, não é seu líder? Mas aí você tem que ver. É batizado com o Espírito Santo, é crente, é daudismo. Tem homem que é casado com mulher que odeia pastor. A mulher chegou para mim e disse, pastor, eu odeio o pastor. E o senhor é pastor e eu odeio o senhor também. Eu digo, tudo bem. Eu oro todo mês por ela. E com ele, ele sai escondido. Ele sai escondido dela. Eu não quero que ele deixe ela. Eu quero que ela cuide bem dele. Eu não quero nem que ela seja crente, fique católica mesmo. Mas ela tem uma raiva de pastor tão grande do mundo. Você vai fazer o que no monte com o pastor? Esse pastor é direito? Botou até dúvida da sexualidade do pastor. Você vai subir o monte com o pastor? Hum, o que você vai fazer em cima do monte com esse pastor? Olha, eu fiquei com raiva? Não, porque ela não gosta de pastor. Eu dou direito dela não gostar de pastor. Mas eu quero que ela separe do marido? Não. Eu quero que ela seja uma boa esposa. Porque ela tem dois filhos. Está entendendo? Eu quero que ela se converta. Ou o catolicismo. Eu quero que ele se dê bem. Ele está me ouvindo agora. Eu nunca disse, deixa essa mulher que essa mulher é feia. Não. E ela chegou na minha cara. Isso, eu odeio o pastor. Não pediu nem licença e deu as costas e foi embora. Sim. Ela tem direito de não gostar de pastor. Então, eu vou deixar meu marido porque não é crente. Eu vou deixar meu marido porque ele disse que o pastor é feio. O marido tem a opinião dele, rapaz. Agora, marido é marido. Religião é religião. Mulher é mulher. Está entendendo? Mulher é mulher. Esse negócio de casar com a mesma religião caiu por terra. Caiu. Isso é coisa de 1970, 1960, que o pessoal perguntava o que ia aceitar Jesus. Ou aceita Jesus e vai para o inferno. Ou você deixa de ser católico e vai para o inferno. Não existe mais isso. Você já viu isso na igreja? A gente descobriu que a gente não é dono do céu. A gente descobriu que a gente não é dono do céu. Até 1970, 80, a gente pensava que a gente era dono do céu. E que a gente ia para o céu porque não raspava o sovaco nem usava batom. Hoje está todo mundo raspando o sovaco. Está entendendo? E a questão do amor é cultural. Cultural. Não é? A questão do amor é muito cultural. Eu falei. Há 200 anos atrás, o homem não beijava na boca de mulher, não. Esses filmes, Cleópta beijando, tal. Isso não existia, não. O homem conversando com mulher lá em Israel. Não existia. O homem não conversava com mulher. Era uma cultura totó. Totalmente diferente da nossa. Luta pela sua felicidade. Não saia da Bíblia, não. Não saia de Deus, não. Estou mandando você ser quenga, nem você ser raparigueiro. Estou dizendo que você luta pela sua felicidade. Olhe pela sua esposa. Relute. Agora, tem alguns casos que o marido foi embora e não quer voltar mais. E não volta. Então, o que você vai ficar fazendo? Ai! 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 Chorando a vida toda. Ou se matar. E algumas mulheres morrem de coração. Derramo cerebral. Eu já acompanhei mulher que morreu no derramo cerebral. Porque ficou tão infeliz. Sofrendo tanto. Que morreu no coração. Morreu no derramo cerebral. Parece que o homem tem medo de mulher. É porque hoje os relacionamentos estão dando medo, tá? Estão dando medo. Tanto o homem está com medo de mulher, como a mulher está com medo de homem. A mulher está com medo de homem, porque tem medo de se relacionar e tentar acabar. E ele matar ela na porta da escola com cinco tiros na cabeça. Caso verido. E, às vezes, o homem tem medo de mulher, porque tem mulher que está na vida do cara. Só é para consumir. E quando sai, joga o cara na marinha da penda, toma o que o cara tem. Né? Então, esses conflitos, o demônio está adorando isso. O demônio está jogando o homem contra a mulher, dizendo que a mulher não presta. Está jogando a mulher contra a homem, dizendo que o homem não presta. Então, se houve problema com o seu homem, mas haverá outros que não há. E tenha cuidado, por favor, quando arrumar, pode arrumar um traquetrefe, um satanás. Quando a mulher arruma um satanás, ela está lascada. Ela nem pode sair, nem pode entrar. Acabou-se. Né? Agora, mas Deus, o Deus que você serve, não é vivo? Ele pode guiar você para uma pessoa boa. E você ser feliz. Né? Vai durar para sempre, paixão? Se casamento é até Jesus voltar? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu acompanhei um homem que viveu 50 anos com uma mulher. Ele só separou porque morreu. E ele tinha duas casas. Tudo que ele tinha era dois. Porque ele disse que um dia separar, ela fica com uma e fica com outra. Tinha duas televisões, que na época era a cara que só. Porque separar, ela fica com uma televisão e fica com outra. Né? E ele teve até dois filhos. Né? Então, mas nunca separaram. Você está entendendo? Então, só tem uma certeza na vida. Que vai morrer. Essa é a certeza do ser humano. O resto a gente faz. Ou tenta fazer. Tem muitas mulheres boas e muitos homens bons. Inclusive, né Alex? Olha. Inclusive, nossa mãe. Nossa mãe não é boa? Sua mãe não é boa? Seu pai não é boa? Entendeu? Ladrões de energia vital. Sai deixando a gente só o pó da rabiola. É. Ladrões de energia sexuais. Vamos fazer esse vídeo? Gostei desse tema. Então, lute pela sua felicidade. Agora, se você quer ser legalista da igreja, da Baixa da Égua, seja. Né? Porque eu também conheço gente que passou a vida todinha dentro da igreja, depois virou macumbê, depois... Não vai trazer felicidade pra você. O que é que você quer? Quero isso. Então, lute. Lute. Lute e a igreja vai ajudar. Né? A igreja ajuda. Né? E com fé em Deus, você encontra a sua saída. Lute pra ser feliz no amor. Né? E ser feliz nesse mundo ainda. Porque é capaz. Jesus veio pra você ser feliz aqui também. Não é só lá, não. Por isso que a gente vê tantas pessoas felizes e outras infelizes. Ser infeliz não quer dizer que você vai pro céu. Tem muita gente que é infeliz e ainda vai pro inferno. E tem muita gente que é feliz e ainda vai pro céu. Isso depende muito de você. Muito de como você se posiciona na vida. Se você se posiciona como uma tadinha, coitadinha, que veio sofrer, será, coitadinha? Se você se posiciona, não, eu não aceito isso. Eu vou ser feliz. Aí, você enfrenta. Né? E cada situação é cada situação. Cada situação é cada situação. Né? Pastor. Só tem homem mala. E é. Pastor, meu primeiro namorado era um ladrão. Segundo, eu cheiro a cola. Terceiro, eu traficante. E a irmã tá arrumando esses homens aonde, hein? Você tá arrumando esses homens aonde? Você tá subindo algum local que só tem esses homens, hein? A culpa, às vezes, é da mulher. Você quer... Eu quero um homem que não beba. Aí, vai procurar no bar. No bar, tem homem que bebe. Aí, depois que casa. Aí, fica... Ah, meu marido é... Eu queria tanto que meu marido deixasse beber. Mas, quando você conheceu ele, não conheceu no bar? Nessa mesa de bar. Entendeu? Então, conquista a sua felicidade. Conquista os seus direitos. Quando você não puder fazer nada, você fica orando. Fica orando e olhando uma brecha. Olhando e olhando uma brecha. Quando der, pum! Sai pela brecha. Entendeu? Um pastor não pode dizer separe. E um pastor também não pode dizer fique. Porque eu já vi pastor dizendo fique. E o cara matar a mulher. E já vi pastor dizendo separe. E a mulher separar. E o pastor matar a mulher. E o pastor. Então, isso é uma coisa muito particular. Agora, cuidado com quem se envolver. Por favor. Por favor. Não dá uma ditadinha, não. Uma coisa é mãe. Outra coisa é mulher. Não deu uma de mãe, não. Ah, o bichinho. Só matou umas cinco mulheres. Só matou um bocado de gente. Oh, coitado. Leva pra casa. Né? Homem bom. A riqueza também. A questão é a seguinte. Tem homem rico que é pobre. Tem homem que é rico que não paga nem a calcinha da mulher. E tem homem que é pobre que paga tudo. Então, você que empeza. Peça sabedoria a Deus. Quando na época de Jesus, mulher não escolhia homem. E nem o homem escolhia mulher. Aqui escolheram os pais. Era até melhor, né? O pai dizia. Oh, menina. Quantos anos tu tem? Tenho doze, meu pai. Quantos anos? Doze. Já menstruou? Acabei de menstruar, papai. Tu vai casar com o Tontão, hein? Oxê, quem é o Tontão, hein? É um cara que eu conheci lá na Baixa da Égua. E como é ele, hein? Não interessa. Ele é fazendeiro e fala alemão. Ah, tá certo. Quando é que eu vou pra casa de Tontão, hein? Você vai amanhã. Porque você já menstruou. Não quero mulher menstruada dentro de casa. A mulher menstruada só minha. Ah, é. Aí eu vou casar assim, é. Você pensa que não era assim, não? Era desse jeito. Mas hoje a mulher tem muita opção. Tem que ser esperta pra não entrar com o Satanás. Pra não casar com o Satanás. Casou com o Satanás, ele vai te ajudar e tal. Mas na hora que você quiser sair, ele não deixa mais. Entendeu? Mas se você casar com um homem bom, você terá felicidade. Vai ter problema? Vai ter chatice? Todo homem tem chatice. Todo homem e toda mulher tem. Mas o que fazer? Todo espinho, toda rosa tem espinho. Toda situação boa tem uma coisa meio treco-treco lá. Né? É. É como um cara chegou pra mim e disse, Pastor, eu tenho dinheiro de comprar um carro zero. E é a maior cidade que eu moro lá, Pastor. É uma cidade que é um cruzamento de várias cidades. Eu digo, sim, e aí? Se eu comprar um carro zero, Pastor, os caras reatrais de mim. Então eu comprei esse carro aqui que dá pra me esconder. Quer dizer, ele tem dinheiro, mas ele não tem poder pra comprar um carro zero. Porque se ele comprar, a turma do Peipei vai atrás. É a rosa e o espinho. Entendeu? Toda mulher tem um treco-treco. De perto ninguém é normal. Todo mundo é meio doido. De perto todo mundo é meio doido. Mas mesmo com a nossa loucura, podemos ser felizes. Deus pode consertar seu marido? Pode. Deus pode consertar sua mulher? Pode. Então, você tá orando por isso? Tá. Então, vai fazer voto? Vai. Vai fazer tudo que tem que fazer. Amém. Luto pela sua felicidade. Agora, se um dia um marido dizendo, eu vou me embora, uma quenga, não quero nem saber. Você vai ficar que nem Amélia. Amélia, que era mulher de verdade. Ai, eu vou ficar chorando aqui. Sniff, Sniff, tá chorando. Dez anos. Sniff. Aí, decide, né? Aí, tem caso e caso, né? Eu sei o seguinte, que Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja feliz. Agora, resta você lutar pela sua felicidade. Lute. Vale a pena, tá? Vale a pena. Você vai andar como quem sonha. Eu creio. Eu creio. Eu creio.